Pois é, questões novas com as quais a justiça está tendo que lidar, não é verdade? E já que estamos falando de justiça, vamos aproveitar para chamar o nosso quadro Seu Direito Digital. E nós já estamos aqui com Leandro Alvarenga, ao vivo, nos nossos estúdios. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Bom, Leandro, a nossa primeira pergunta de hoje não podia ser outra, né? Após esse caso aí de Minas Gerais. O que pode acontecer? Como que fica essa situação da pessoa utilizar a rede social de outra pessoa? Marisa, nós temos vários problemas com isso, né? Nesse caso específico, ele usou para poder verificar aí a intimidade da pessoa, verificar com o que ela estava falando e aí causou até ofensas. Eu tenho um caso bem curioso, até que eu trago o Leandro Al para vocês aqui hoje, que foi um ex-marido durante um divórcio, que tinha acesso ao e-mail da esposa, porque ele sabia a senha. Ele invadiu o e-mail e ficou pegando as conversas dela com a advogada dela. E foi para a audiência de divórcio, verificando essa situação toda. O que aconteceu? Descobriram, porque houve um acesso. O atual namorado da mulher, ele era técnico de informática, conseguiu descobrir IP, descobrir uma série de coisas. E o rapaz foi condenado criminalmente a pagar, isso foi na Europa, em Barcelona, na Espanha, no tribunal de Barcelona. Ele foi condenado a dois anos de cadeia e ainda a pagar uma multa aí que dá aproximadamente 12 mil reais. No Brasil, Marisa, a invasão de dispositivo cibernético é crime. Se passar por uma pessoa, quando você acessa um dispositivo, Facebook, se passando por alguém, por exemplo, você pode estar cometendo outros crimes como o estelionato, você pode estar com falsidade ideológica. E sem dúvida nenhuma, há um crime novo, nós já falamos aqui algumas vezes, que é o crime de stalker. O ex-marido, o ex-namorado, que faz essa perseguição, essa invasão da privacidade. Além de cometer um ilícito civil, que foi o que aconteceu aqui, que o rapaz teve que pagar uma indenização civil para a mulher, ele pode estar cometendo também ilícitos penais. Então, o ilícito civil, ele vai da extensão do dano, o que a pessoa causou, como que ela reagiu. Ali teve ofensas, ali no meio, ofendeu a honra, ofendeu a privacidade. Lembrando que comunicação telemática também é protegida por sigilo. E, a partir do momento que você causa um ilícito civil, ele pode também estar causando um ilícito penal, que é o stalker ou a quebra de sigilo telemático, que pode gerar, inclusive, cadeia, Marisa. Pois é, então ele pode ter, sim, uma punição. Sim, cível e criminal. Incrível, pois é, pessoal. E atenção, não dá para usar a rede social. Namorados ali que têm senha, tomem cuidado. E não é porque você tem a senha de uma pessoa que você pode usar do jeito que você quer aquele dispositivo, aquela situação. É a mesma coisa, você achar com um carro na rua, com a porta aberta, com a chave no contato, você não pode pegar o carro e sair dirigindo. É verdade, é isso mesmo. Bom, Leandro, vamos para a segunda, o assunto da noite, que é um assunto que está aí no nosso dia a dia, já permeando todos os setores da nossa vida, que é a inteligência artificial. Muitas empresas já estão utilizando robôs para o atendimento ao consumidor. Eles precisam ainda manter pessoas físicas para atender também o consumidor? Como que fica isso? É, Marisa, nós temos um decreto do SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. E ele foi alterado recentemente e ele traz algumas mudanças que não são tão boas para os consumidores. Algumas delas, que eu critico um pouco, são, por exemplo, que antigamente eles tinham que ter um atendimento 24 horas com a possibilidade humanizada. Agora não é mais 24 horas, são só 8 horas por dia que são obrigados a ter humanizado. Em contrapartida, as empresas de telemarketing, principalmente, têm criado tecnologia, investido em tecnologia para redução de custo. Isso tem trazido alguns problemas para o consumidor. Nós vimos aí a Anatel e a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, travando uma guerra contra as empresas de telefonia e as empresas de telemarketing, por terem usado a tecnologia por abuso. Os famosos robocalls, nós falamos aqui, né? Eles fizeram um bloqueio e até alterou a tarifação da telefonia no Brasil por conta dessa prática. Essa alteração de tarifação da forma como foi feita prejudica os consumidores, Marisa. Também. Por quê? Porque antigamente você só pagava as ligações superiores a 3 segundos, que é o tempo que demora para verificar se a chamada é cobrada, não é cobrada, se você tem um atendimento presencial do outro lado e se é um humano do lado de cá. As empresas telemarketing, o que elas fizeram para poder fugir dessa tarifação e confirmar a existência do número válido? Elas usavam esses 3 segundos para ligar para as pessoas. Então eu ligava e derrubava o telefone na sua cara, né? Todo mundo ficou muito irritado com isso, muita reclamação. O que a Anatel fez? Além de proibir as ligações, fez uma série de mecanismos junto às operadoras de telefonia, proibindo as chamadas de 3 segundos, que identificasse, por exemplo, uma volumetria de 100 mil chamadas de 100 segundos, identifica que é a utilização de robôs, né? Ela também autorizou a cobrança a partir dos 0 segundos. Então, só que isso foi para atingir as empresas e atingiu os consumidores. Por quê? Porque os consumidores também são cobrados e tarifados a partir de 0 segundos agora. Agora está tendo uma briga muito grande com a Anatel ali para que faça uma regulamentação que pague por uso, porque também tem um problema, Marisa. A tarifação no Brasil de telefonia, ela não é por segundo, ela é por pulso e também por períodos de segundo. Então, se você falar 4 segundos, você vai pagar 30 segundos, independente se você usou 30 segundos ou não, que não é justo para os consumidores. Imagina, você liga para alguém e a ligação cai. Você está falando com ele 5 segundos ali, 6 segundos, a ligação cai. Você vai pagar 30 segundos? Não, não vai pagar. Mas hoje a regra você está pagando. Não é certo. Esperamos que a Anatel revise essa regra e que puna quem tem que punir. Infelizmente, é muito comum no Brasil. A gente cria uma regra que acaba afetando todo mundo por um problema em vez de atacar só o problema. Ah, sim, com certeza. Bom, Marisa, é uma coisa que vai se adaptando também, né? Vai, vai, vai. O discorde-se depois dos problemas e tenta resolver. Bom, espero que eles solucionem isso, não é? Sim, estamos esperando. Está tendo muitas conversas aí de vários segmentos. E também é importante, Marisa, a Anatel, ela está obrigando a empresa de telemarketing a usar o prefixo 0303. Se você, consumidor, está recebendo ligações de telemarketing sem o prefixo 0303, é importante que você denuncie, porque a empresa está irregular, a empresa está fazendo uma chamada ilícita e isso vai ajudar com que a Anatel faça uma regulamentação que quem quer receber chamadas de telemarketing, receba. E quem não quer, não receba. Sem abusividade, sem esse transtorno que causa muitas vezes para o consumidor. Está certo. Bom, vamos agora mudar um pouco de assunto sobre um assunto que é importante, baseado em uma decisão do STF, não é? Na semana passada, o tribunal autorizou o compartilhamento de dados públicos. O que isso significa para nós e como que vai funcionar, Leandro? É, Marisa, nós temos muita polêmica sobre o compartilhamento de dados públicos. Nós precisamos entender que os dados são importantes para a sociedade, para a sociedade interagir conosco. E a maior parte dos dados estão em face do poder público. Esse julgamento foi baseado num compartilhamento de dados públicos com a BIM, a Agência de Inteligência Brasileira. E aí nós temos uma série de circunstâncias políticas por trás. Afastando a política, que não é do nosso interesse aqui, vamos falar do que interessa ali. Esse julgamento trouxe vários outros julgados do STF passados e ele traz que o poder público, ele pode sim compartilhar os dados, mesmo sem o consentimento dos titulares. Mas não é de qualquer jeito. Ele tem que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso, ele tem que ter uma finalidade clara, específica, por que ele vai fazer aquele compartilhamento. Qual é o objetivo, a finalidade, qual é o benefício que a sociedade e o próprio titular, às vezes, vai ter com aquele compartilhamento. Mais do que isso, Marisa, ele não pode compartilhar qualquer coisa. Ele vai compartilhar o mínimo necessário para que aquele objetivo público seja atingido. E aí traz a responsabilização do servidor público que fizeram o mau uso dos dados. Traz a responsabilização do servidor público que não deram acesso aos dados. Então, esse julgado, ele vem trazendo, é um julgado extenso, tem mais de 60 páginas, e ele vem trazendo ali uma série de reflexões de como o poder público pode ou não usar o dado. E é muito importante. Nós temos que lembrar, Marisa, que o compartilhamento de dados no Brasil não se dá só com consentimento. Eu sempre falo isso porque as pessoas criaram uma falsa percepção que você só pode compartilhar os dados com a autorização da pessoa. Na verdade, você pode compartilhar os dados também com a autorização da lei. A lei traz nove possibilidades de compartilhamento de dados. E isso se aplica também ao poder público. E os dados que estão no poder público. Então, atendendo aquelas expectativas, o poder público vai poder compartilhar os dados. Porém, se compartilhar fora dessas expectativas, não atendendo a lei, o compartilhamento vai ser ilegal e o servidor pode responder até criminalmente por isso, incivilmente. Porque se trouxer prejuízos, por exemplo, uma multa, que pode ser aplicada aos órgãos públicos também, da NPD, por exemplo, e foi uma falha do servidor público, ele vai ter que indenizar o governo e reembolsar a multa que vai ser paga. Tá certo. Meio complexo, né? Mas vamos sempre acompanhando. Tá explicado, não é, pessoal? Bom, Leandro Varinga, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje. Temas importantíssimos, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, Marisa, é sempre um prazer estar aqui. É difícil, às vezes, tentar explicar de uma maneira simples, mas a gente tem que traduzir ali o juridiquês para o mais simples, inclusive, o pessoal de casa entender. Bom, pessoal, fiquem com Deus, até semana que vem. Aguardo vocês aqui, aguardo sua pergunta. Até a próxima, tchau, tchau. Boa noite, Marisa. Boa noite, Leandro, é isso aí. Bom, pessoal, vocês já sabem, não é? Semana que vem, quinta-feira, Leandro Varinga estará aqui de volta, ao vivo, juntinho com a gente. Então, aproveite para mandar as suas dúvidas. Para facilitar, use a hashtag SeuDireitoDigital nas redes sociais do Olhar Digital e envie a sua pergunta. Aproveite, esse espaço é seu.